A primeira mulher, pertencente a uma comunidade tribal marginalizada e eleita presidente da Índia, tomou posse nesta segunda-feira. Drupad Murmu é da tribo Santal e obteve o apoio de mais da metade dos legisladores. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo na Índia e foi eleita com o apoio do primeiro ministro Narendra Modi, líder do partido do qual ela faz parte. Nascida no distrito de Mayurbanj, no estado de Odisha, começou a carreira como professora antes de ingressar na política. Ela ocupou cargos ministeriais no governo estadual e foi governadora da província de Jharkhand. O cargo de presidente da Índia é em grande parte cerimonial e a eleição de Murmu não deve fazer uma grande diferença prática para a comunidade tribal.